Meu povo quem fala é o Oswaldo São Paulo Direto pro canal R.Santos Meus amigos, vocês estão vendo essa moeda aqui Mil escudo De mil Novecentos Noventa e seis Moeda de prata Só que é uma prata Uma prata quinhentas Vinte e sete gramas de moeda Olha Olha bem meu povo Uma moeda dessa de prata Uma moeda grande Olha o tamanho dessa moeda Dois mil reais e dessa moeda de prata Olha que moeda Maravilhosa Aqui do lado já está criando A patinada por causa da prata Uma moeda dessa daqui Por apenas meu povo Cento e trinta reais Cento e trinta reais Olha aqui meu povo Não vou embora não Mil réis Moeda de Portugal Moeda de prata Ó Moeda grande Olha Essa aqui é a moeda da mocinha Olha o tamanho dessa moeda Pé da moeda da mocinha Ó Por apenas Cento e trinta reais Aqui é Oswaldo São Paulo Só aqui no canal R Santos Vocês vão ver coisas exclusivas Coisas diferentes Aqui eu não sou baiano Mas eu sou igual o baiano Tem coisa diferente É meu amigo baiano Aqui moeda de prata 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 Meu porro Tchau, tchau.